...adotada pelo governo para economizar energia elétrica. Mas o fim do horário especial divide as opiniões em a favor e contra. Essa é a 18ª vez que o horário de verão é adotado no país. A primeira vez foi em 1931. O objetivo é diminuir o alto consumo de energia elétrica entre as 17 e 22 horas. O fato deste horário de verão ter tido duração menor 14 dias do que o ano passado foi uma medida determinada pelo presidente Itamar Franco. O governo federal estima ter economizado nos 11 estados que adotaram o horário de verão 1,3 bilhão de quilowatts hora. Energia suficiente para abastecer o Distrito Federal por um ano. Agora as pessoas começam a se preparar para curtir o dia mais longo do ano. Você gosta ou não do horário de verão? Eu? Mais ou menos. Por quê? Ah, porque a parte de tarde, né? Também fica horrível, né? Mas um ponto também de manhã é gostoso, né? Levanta. Mas eu acho que para o país também foi muito bom, né? Eu não gosto muito, não. Por quê? Ah, por exemplo, tem que acordar muito cedo. Eu gosto assim, quando sai do trabalho, vai embora mais cedo para casa, né? Agora à noite, assim, também eu tenho que voltar mais cedo. Ah, eu não gosto muito, não. Por quê? Ah, a gente acorda mais cedo, fica mais claro, né? Até mais tarde. Às vezes é oito horas e já está de dia. Não sei, não gosto, não. Você tem, vamos dizer, o período mais claro durante o dia, você é mais ativo. Você chega em casa mais cedo, trabalha, ainda pega um período claro. Você gosta ou não do horário de verão? Não, gosto. Por quê? Ah, porque nunca que chega a noite logo. Eu gosto muito da noite e nunca que chega a noite logo. Você é fã da noite? Eu sou fã da noite.